Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre os violentos protestos contra o lockdown imposto pelo governo chinês. Apesar do tremendo controle político e social, Pequim está perdendo o controle sobre a sua população. O Getter é a rede social que mais cresce no mundo, com o Brasil ocupando o segundo lugar em número de usuários. Se você procura por uma nova rede social ou quer ampliar a sua rede de contatos, o Getter é o lugar certo para você. O canal Hoje no Mundo Militar também está por lá. Clique no link aqui na descrição, se inscreva no Getter e me siga também por lá. Apesar das políticas de combate à pandemia terem sido abolidas ou severamente relaxadas em grande parte do mundo, na China tem se notado um endurecimento dessas políticas nos últimos meses. Com cidades inteiras, algumas delas com milhões de habitantes, em lockdown completo por mais de 3 meses. Como é o caso da cidade de Urunqi, na província chinesa de Xinjiang. Uma cidade com 3,5 milhões de habitantes e que está totalmente fechada desde agosto. Para impor o lockdown, oficiais do Partido Comunista Chinês chegam ao ponto de trancar os residentes em suas casas. Uma situação que, como podem bem imaginar, pode gerar graves problemas de segurança. E foi justamente isso o que aconteceu em um prédio na cidade de Urunqi, quando um grande incêndio se espalhou pelos andares. Como os moradores estavam presos em seus apartamentos, muitos não conseguiram fugir, com fontes referindo que pelo menos 10 pessoas morreram. Essa tragédia, causada pela política chinesa de lockdown, levou a grandes protestos na cidade. Protestos que rapidamente se espalharam por muitas outras cidades, inclusive Pequim e Xangai. E também as importantes cidades industriais de Chengdu, Hangzhou, Chongping e Gangzhou. De acordo com as imagens e relatos que chegam da China, a população está pedindo o fim da política de lockdown imposta por Pequim. Mas nos últimos dias, principalmente desde este sábado, dia 26 de novembro, muitos manifestantes começaram a atacar o próprio regime comunista. Com alguns manifestantes pedindo mais liberdade, mais direitos humanos e até mesmo a renúncia de Xi Jinping, recém-eleito para um terceiro mandato, à frente dos destinos da China. Essas manifestações mostram que o descontentamento da população com relação à política chinesa de lockdown, está abrindo caminho para a manifestação de um profundo descontentamento com relação ao próprio regime comunista chinês. Conhecido por oprimir e censurar profundamente a sua população. Isso significa que Pequim está perdendo o controle? A resposta do governo chinês aos protestos está mostrando que, de fato, Pequim está com muito receio de perder o controle. Em um primeiro momento, quando as manifestações estavam mais concentradas em Urunque, a resposta do regime chinês foi de contenção. Com o governo local anunciando o mesmo relaxamento da política de lockdown na cidade. No entanto, conforme os protestos foram se espalhando, o nível de opressão da resposta chinesa foi progressivamente aumentando. Com a violência dessa resposta, alcançando um nível máximo no domingo, quando os manifestantes começaram a pedir mais liberdade e mais direitos humanos. Naquele momento, Pequim deve ter se conscientizado que as manifestações, que começaram como um protesto contra as medidas de lockdown, poderiam rapidamente fugir do controle e escalar. Assumindo proporções como as manifestações estudantis na Praça Tiananmen, em Pequim, em 1989. Manifestações que deixaram um número estimado de mais de mil estudantes mortos. Um evento tão terrível que o Partido Comunista Chinês o apagou da história, punindo com prisão quem ousar se referir a ele. Além da opressão direta aos manifestantes, Pequim está aumentando a sua estrutura de campos de quarentena. Oficialmente, esses campos atuam como centros para onde são enviadas pessoas que testam positivo para o vírus. No entanto, algumas fontes referem que o regime de Pequim está internando nesses campos pessoas vistas como indesejáveis e até mesmo manifestantes presos pela polícia durante os protestos. O regime comunista de Pequim está há anos implementando meios eletrônicos cada vez mais invasivos para controlar a sua população. Culminando com o chamado sistema de crédito social. Um sistema baseado em pontos dados pelo governo, conforme o comportamento de cada cidadão. Quanto mais obediente for um indivíduo, mais pontos ele recebe, podendo assim acessar os benefícios oferecidos pelo governo. Mas, se perder pontos, os cidadãos podem ter os seus acessos bloqueados aos meios de transporte, aos supermercados e até mesmo às suas próprias casas. Todo esse controle está sendo usado agora por Pequim para reprimir os manifestantes. Com relatos referindo que milhares de pessoas estão perdendo seus pontos sociais e sendo banidas da vida pública na China. Impossibilitados até mesmo de entrar em um supermercado para comprar comida. Com a ajuda da tecnologia, o partido comunista chinês está tentando impedir que os atuais protestos fujam do controle. Tentando ao máximo evitar um novo Tiananmen. Entre os dias 25 e 30 de novembro, na Black Friday da loja do canal, todos os artigos com 20% de desconto. E nas compras acima de 200 reais, você ainda ganha uma caneca com uma estampa à sua escolha. Basta inserir o cupom promocional que aparece aqui na tela. Aproveite a Black Friday da loja do canal para comprar aquele presente bem legal com o tema do militarismo com um super desconto. O link da loja você encontra aqui na descrição. Aproveite a Black Friday da loja do canal. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.